E aí galera, um bom dia, estamos aqui filmando aqui agora para vocês poderem dar uma olhada aí o MSC Lyrica em Dry Docks, vendo aqui toda a trajetória, como vocês podem ver, um cruzeiro imenso, parece pequenininho nas fotos o bicho é gigante, estão vendo aqui a galera em obras ainda, cruzeiro em Dry Docks, olha o tamanho do bicho, o tamanho da criança é brincadeira não, então vemos aqui o MSC Lyrica, né, um processo de Dry Docks então temos aqui mais um registro que está no meu canal 50 tons de azul, vai acompanhando, assistindo o meu canal e vamos compartilhando aí e passando para a galera, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, é isso aí